Não se importe se alguém te perseguir Fazendo alguma coisa pra você cair E te humilharem porque você serve a Deus Irmão, não se entristeça É um inimigo que tem raiva de você Porque não pode te tocar nem te vencer Pois ele vê a diferença em tua vida E sabe que a tua vitória é garantida O mundo vê a diferença Na vida do crente fiel Jamais se rende ao pecado Não tem medo do perigo E só adora o Deus do céu Não tenha medo da fornalha Do calabouço das prisões Vem de um exército inimigo Pois o Deus que está contigo É o Deus dos campeões A diferença de José incomodou E seus irmãos até quiseram lhe matar Mas resolveram vendê-lo aos medianitas No Egito ele foi morar Sem dever nada foi lançado na prisão Mas o Senhor pra ele estendeu a mão O exaltou humilhando seus inimigos Quem serve a Deus é vencedor Jamais vencido O mundo vê a diferença na vida do crente fiel Jamais se rende ao pecado Não tem medo do perigo Só adora o Deus do céu Não tenha medo da fornalha Do calabouço das prisões Nem um exército inimigo Pois o Deus que está contigo É o Deus dos campeões Eu me alegro com a história de Jó Que em meio a tanta dor jamais negou adeus Também o jovem Daniel Que era fiel não se rendeu E orava muito mais Pois confiava que o santo de Israel Iria protegê-lo da fúria do mal Desceu a cova mas subiu vitorioso Para provar que o nosso Deus é poderoso O mundo vê a diferença Na vida do crente fiel Jamais se rende ao pecado Não tem medo do perigo Só adora o Deus do céu Não tenha medo da fornalha Do calabouço das prisões Vem de um exército inimigo Pois o Deus que está contigo É o Deus dos campeões O mundo vê a diferença Na vida do crente fiel Jamais se rende ao pecado Não tem medo do perigo E só adora o Deus do céu E só adora o Deus do céu Não tenha medo da fornalha Do calabouço das prisões Vem de um exército inimigo Pois o Deus que está contigo É o Deus dos campeões Vem de um exército inimigo Pois o Deus que está contigo É o Deus dos campeões Vem de um exército inimigo 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 Obrigado.